E essa é a composição minha, viu? Música nova pra vocês, o Carlinhos Caixara Bora, meu amigo, Samuel no paredão Eita, choves! R o meu endereço R o meu contato R o meu nome, R tudo, a placa do meu carro Esqueça que um dia um beijo encaixou Como um imã cola no metal Esqueça como um amnésia, uma pancada na cabeça Uma alavanja em cerebral Meu coração não joga vôlei Mas toma esse boqueiro Meu coração não joga futebol Mas vira um goleiro Pra me defender de você Meu coração não joga vôlei Mas toma esse boqueiro Meu coração não joga vôlei Mas vira um goleiro Pra me defender de você De você De você Alô, Rose Meu coração não joga vôlei Meu coração não joga vôlei Meu coração não joga vôlei Mas vira um goleiro Meu coração não joga vôlei Meu coração não joga vôlei Meu coração não joga vôlei Meu coração não joga vôlei